Fala galera Tricolor, estamos aqui no evento da fanfarra festiva Tricolor, Fluminense campeão da reposta sul-americana, campeão da Libertadores, ou seja, campeão da porra toda, o Flusão manda e desmanda na América do Sul. Eu estou aqui com o meu grande amigo Curirim, Central Fluminense, um cara que é tricolor pra caramba e manda bem nos instrumentos também aí, patucada, tudo. Curirim, quero saber do seguinte, como você está nesse momento que eu considero o melhor momento da história do Fluminense, você também viu aquele pior momento. E até agora a gente está aí curtindo o segundo título continental em menos de 4 meses, em cima do Boca Juniors, agora em cima da NDU pra exorcizar de vez. Quero saber de você meu amigo, como é que a gente está sendo pra você viver esse momento? Muito obrigado mais uma vez, é bom demais encontrar nossos amigos na rua Fluminense forte, é Fluminense assim ó, reunião cheio de boa, música, samba. Futebol é maravilhoso, é agora. Galera, valorizem demais o momento que vocês estão vivendo, isso que a gente está vendo no Fluminense é a história sendo escrita diante dos nossos olhos. E todo mundo que trabalhou nesse ponto, independente de visão, que a pessoa acredita, que a pessoa não acredita, que a gente às vezes desentende com um com o outro, mas todo mundo está querendo um Fluminense forte. Isso é muito importante. E hoje a gente está alcançando o objetivo, porque é ver o Fluminense campeão, o Fluminense seja dono da América, o Fluminense é campeão da Libertadores, campeão da Recop. Eu estava brincando com a galera falando assim ó, pra mim sai da Libertadores, vai para a Sul América, ganha e ganha tudo, tudo que tiver na América e se ganha. Não, mas também, não vai assim, é na brincadeira. O que eu acho é o seguinte, não, se eu fosse presidente, o Mário, se eu fosse o Mário, eu ia entrar com um pedido aí na Comebol, falando ó, Quero participar, tem direito de participar da Libertadores, ok? Mas me bota na Sul-Americana também, porque eu vou jogar as duas ao mesmo tempo, vou mandar o terceiro time para a Sul-Americana. Agora a gente tem leão, né? Agora a gente tem leão. É isso aí, ó. Aí é o que eu estou falando, quero ganhar tudo. O gigante despertou e despertou faminto. A gente quer batar tudo. Ó, a gente deu uma bolsa família para o Flamengo, essa boa na vara. Uma espécie de bolsa família. Pô, os caras não ganharam nada, não passaram, só levaram cinco adas de todo mundo, caiu de quatro pra gente. Não, agora passou a valer alguma coisa, galera, que é importante. Aí eles ganharam dois a zero, ficaram felizes na vida, estão falando aí, ó, agora a coisa mudou, não sei o que. O Mário se entrou, que o modo café é com leite, cara. Porra, a gente se muda de treino, mas com a cabeça na final da reta. Mas agora, sem final, depois da final do Carioca, tem que buscar o tri. Agora, a história é outra, amigão. Agora a história é outra. Agora, aguarde. Agora o papai vem forte. Agora o papai vem forte. O dono da América do Sul vai vir com força total aí para buscar um tri campeonato, mas um tri especial, cara. Muito, porque o tri em cima é deles direto. É isso. Três em cima dele. Com os falecidos, Vasco e Botafogo, eu chamo falecido porque agora um é 777 e o outro é Dexton. Então, Botafogo e Vasco faleceram. Acabou, agora é saco. É isso. Mas, ó, galera, valorizem demais o momento que vocês estão vivendo. Caga para o que os outros falam, porque a torcida do Fluminense tem necessidade de aprovação. Mas, irmão, Germancano é ídolo pra caramba. Ares é ídolo pra caramba. Eles têm mais... Você pega aí, se eu sei equilibrar, está faltando um brasileiro que a gente vai ganhar esse ano, se Deus quiser. Mas, assim, pessoal, tudo que você reparou, que tudo que é do Fluminense, o pessoal quer até desmerecer. Ah, o Fred é ídolo do Fluminense. Sim, o Fred é mais campeão pelo Fluminense que o Dinamite pelo Vasco. É. Só que o Dinamite não acontestava, porque era preto e branco. Então, assim, apesar do Dinamite ser um jogador incrível. E eu admiro até o Dinamite como pessoa, tá? Dinamite é um maluco muito brabo. Sempre foi muito brabo. Então, assim, tipo, era muito brabo, né? Mas, assim, tem que respeitar. Só que tudo que o Fluminense quer desmerecer. Essa galera que tá no Fluminense é a geração mais vitoriosa do Fluminense. Então, assim, respeitem muito. Valorizem muito. Para de desmerecer, porque o rival não gosta. Fluminense campeão. Esse momento é o melhor momento de torcedor na história do Fluminense. Com certeza. E é meu, é seu, é de você que tá assistindo aí. De todos nós. Você que ficava indignado o tempo atrás. A gente brigava, a gente criticava pra caralho. Por quê? Porque o Fluminense forte passa pelo crivo do torcedor reclamar. O torcedor não pode se acomodar. E olha só como é que é bom a gente cobrar. A gente tá aí. A mídia independente do Fluminense é muito importante pra isso. Né? Assim, hoje o trabalho tá sendo bem feito, tá acontecendo, vamos bater palma. Quando ficar ruim, a gente vai criticar. E é isso aí. Porque a gente tá aqui pelo Fluminense forte, igual você que tá assistindo, que é o Fluminense forte. Igual esse cara aqui, ó. Faz o trabalho há muitos anos pelo Fluminense forte, igual um monte de gente. Às vezes, a gente pensa diferente. É normal. Isso em tudo dentro da nossa família acontece. Mas pelo Fluminense campeão, é importante que todo mundo esteja ligado. Se for com a cobrança positiva, tem que brigar mesmo, tem que reclamar. O Fluminense já brigou muito, muito. É isso. Você pode falar, ó, só, ó o Estado, ó. Aqui, ó. Caiu. E a gente se brigou, pra hoje a gente tá colhendo. Onde que eu iria imaginar, eu vou falar aqui, ó, rapidinho pra não ficar gigante. Mas eu lembro de estar na escola em 2003, eu criança, e ver aquele cruzeiro maravilhoso de 2003. Sim. Destruir todo mundo. Tá, triplice morou. Tá, triplice morou. Destruir todo mundo. E eu parei e falei assim, vendo o Fluminense sair do inferno, o Fluminense bater na trave ali e tal, falei, caralho, agora que é ponto corrido, vai ser impossível o Fluminense ser campeão. E, tipo assim, passou aí aqueles choques de 2008, de 2009, e as coisas que aconteceram ao longo do tempo, o meu Fluminense enroiu um pouco. E parei pra pensar, onde que eu iria imaginar que eu ia estar comemorando em casa, uma Libertadores, com os meus amigos, e estar comemorando uma Recopa, meu irmão, o Fluminense virou a chave. Vire você também, entendeu? Aproveita, curte esse momento, caga pra galera que tá falando besteira aí, vai ser feliz. E outra coisa, isso é o começo de um trabalho bom. Isso vai render muito fruto. O time melhorou, vamos torcer pra encaixar e engrenar, porque a gente tem tanta chance de chegar de novo na Libertadores. A gente vai jogar um Mundial aí, que é difícil, mas a gente vai jogar um Mundial, e a Copa do Brasil brasileiro, a gente tem chegado perto, sem elenco, agora tá melhor um pouco. Então, meu amigo, a gente tá vivendo um paraíso, um sonho, um sonho. Então, vamos aproveitar o momento, vamos comemorar toda a oportunidade que você tiver de ir em jogo. Vá, vá viver o Fluminense nesse momento, pra lembrar no futuro. Porque mesmo com as derrotas no passado, tem momentos marcantes. Tem. Joguinho no São Paulo, não foi legal? Tá lá? Tipo, ó, caralho. Poupa, caralho. E, ó, é o que eu falo sempre. Eu posso falar que eu já tenho quase 50 anos. 45 agora, mas já caminhando pra 50. E, cara, nem tudo é título e vitória. Vou falar pra vocês, do time de Guerreiros, de 2009, aquela bancada. Absurdo. Aquilo lá, pô, foi uma das maiores emoções da minha vida. Eu não fui campeão, ninguém foi campeão aqui, ó. O título de 2010 começou lá. Ó, vou botar uma missão aí pra quem tiver, e até pra ele aqui também, que ele tem muito arquivo de Fluminense. Tem uma entrevista do Fred, em 2009, saindo de campo, eu procurei, eu já passei um dia procurando isso na internet, eu não achei. Porque ele fala assim, não, a gente safou, não sei o que, a gente vai ser campeão ano que vem. Você olhou, eu achei isso. Eu lembro disso. Você lembra disso? Eu lembro, eu lembro. Gente, se alguém estiver assistindo aí, que saiba onde está, acha isso que é muito importante. São momentos, assim, o time de Guerreiros, de 2009, né? Aí, vou falar coisa de arsbancada rápida aqui, ó. Final da Taça Rio, 2005. O Papa tinha falecido. Antes da bola rolar no Flafor, a torcida do Fluminense toda cantando a bênção de um de Deus, e parte da torcida do Flamengo também acabou, que também teve ali a sensibilidade e também cantou. É, momentos marcantes. Cara, eu poderia listar várias coisas aqui. O Abel, eu fui no evento de lançamento do museu agora, o Abel estava lá. Absurdo. O Abel lembrou daquela homenagem que nós fizemos no Maracalã quando ele perdeu o filho dele. Aquilo que temos no mundo inteiro. Então, são momentos como esse que me fazem sentir um orgulho enorme de ser Fluminense. Então, título é bom, mas o Fluminenseismo é mais forte que isso. O que eu falo é que, ó, esse cara aqui é amigo. A gente se encontrou várias vezes lá, já tocando, pagode, para lá no bar antes do jogo e tal. Isso é importante. Vem, falem no esforço quando vocês puderem. Porque tem a parte financeira também, a gente sabe que tem risco de morar longe. Então, assim, Viva, você tá vendo a gente lá? Vem, fala com a gente. Tem muita gente maneira, muita gente se apresenta. O pessoal acha que o pessoal me viveu e fala, pô, o cara é grande e aí... Isso aqui, ó, isso aqui é sensível demais. Isso aqui a gente pôr pra caralho. Isso é fácil demais. Para lá, me viu lá. Para, mas vem falar. Vou apresentar um monte de gente. Para pra viver com a gente. Para pra conversar. Para no pagode. Vem viver o Fluminense. Viver o Fluminense. É bom demais. Eu estou desde quinta-feira fora de casa. Não preciso voltar pra casa. Aí vai dar ruim. Não vai não, vai não. Tá bom. Tá bom. Eu sou sorteio. Eu tenho problema nenhum. Eu estou desde quinta-feira fora de casa. Vivendo o Fluminense. Viva o Fluminense. Toda vez que você puder, toda vez que for possível, conversa e fala. Porque isso é bom demais. Isso fica pra história. Isso você vai lembrar lá na frente. Vem ser lideresco. Vem viver essa época de glória que a gente está vivendo. Que é gigantesca. E você que está assistindo faz parte disso. Porque você projeta o Fluminense. Você fala do Fluminense na rede social. Você consome o Fluminense. Isso aí impulsiona. Isso impulsiona a cobrança e tudo isso aí. Pra viver um momento como esse. E é isso. É isso. É bom demais. É isso. Eu te amo, Fluminense. Amém. Eu te amo. Essa torcida linda maravilhosa. E é isso. Tamo junto. Um grande abraço. Saudações tricolores. Tchau, tchau.